Lição 22 Pudins Pudim Flam Ingredientes necessários Leite, ovos, baunilha, açúcar, pau de canela, caramelo e casca de limão. Utilizamos faca pequena, passador chinês, varas, caçarola, tigela, forma, tabuleiro e o prato em que o pudim flam será apresentado. Começamos por colocar o leite na caçarola. Adicionamos a casca de limão O pau de canela E a baunilha Levamos ao lume a ferver Entretanto, colocamos os ovos na tigela Adicionamos o açúcar E misturamos bem com as varas Agora caramelizamos a forma Assim Fazendo com que o caramelo Fique aderido às paredes da mesma E o mais espalhado possível Aqui temos Entretanto, o leite já ferveu E vamos agora adicioná-lo aos ovos com o açúcar Mexendo sempre com as varas Assim Deitamos o preparado na forma Passando-o pelo passador chinês Colocamos então a forma No tabuleiro E deitamos água quente Aqui está Para levar ao forno Em banho-maria A cozer durante 30 minutos Aproximadamente Aqui temos o pudim Já pronto E como se pode ver Com uma bonita cor Quando estiver Suficientemente frio Retirá-mo-lo da forma Descolando-o Assim Com a ajuda da faca pequena O pudim está solto E vamos empratá-lo E é tudo Aqui temos o pudim flan Pronto a servir Pronto a servir Conheita Aqui temos o pudim Primeiro Apoio Dato Alo Obrigado.